Nesse momento o prefeito cumprimentando aqui as crianças Olha aí rapaz Prefeito aqui é Olha só, prefeito, eu tô vendo aqui que sou muito prestigionado pelas crianças Como é que você se sente assim, tendo esse carinho né? A gente precisa ouvi-los, abraçá-los, é pra que eles se sintam especiais A gente tem feito isso, nessa valorização, descentralizando esse desfile Trazendo ele aqui, junto com seus familiares, pra poder desfilar É uma alegria que é imensurável, a gente tem que continuar trabalhando E receber um abraço, um sorriso, um beijo, uma criança dessa É tudo que a gente precisa, tudo que a gente deseja Me rejuvenesce, me reestabelece, faz com que a gente possamos continuar a luta Trabalhando pra que nós tenhamos uma castiga melhor Prefeito, eu tava observando que assim, com a descentralização do desfile Só aqui foram 4 mil pessoas Mas ao todo, somando zona rural, o próprio dia 7 de setembro Vai pra 36 mil pessoas, ou seja, triplicou a quantidade de pessoas que participavam do desfile, né? Todos os alunos querem desfilar Todos os alunos querem mostrar essa civilização, querem mostrar essa civilidade Esse amor, esse respeito, a nossa pátria, a nossa bandeira A nossa independência do Brasil Embora saibamos que a independência é meio que fictícia Mas sabemos, acima de tudo, do amor e do respeito Essas crianças querem também participar, o nosso jovem quer participar Então você envolver mais de 30 mil pessoas Isso realmente é um compromisso muito forte com a educação Nós precisamos envolver, trabalhar a educação como um todo E mostrar a importância da educação dentro do nosso município Pode ir lá